Olá pessoal do YouTube, aqui é o Avicolê Mafia, hoje vamos começar a série Loco Loco, Loco Loco, Maravilha garoto, eu joguei muito no PSP, no PSP 2000, não sabia que tinha historinha, vejam a estrelinha, a terra dos bichinhos amigos, vejam só, Loco Loco, a terra da Loco Loco Holandia, sempre tem coisa caindo na terra, não tem jeito, ah não, são as muia, as muia ta comendo, eita, tem muia comendo a terra toda, tem que usar o PSP, esquerda e direita, tem dois pra pular, ai mata a muia, mas tem muita muia, não pode, A garota, moleque, precisa salvar a minha espécie, uma mui mui, moidícita, conectar, abre fruta e vai se multiplicando, O Loco Loco é basicamente um ser assexuado, ele se multiplicam por ele mesmo, basta comer fruta, Ri-loaufel é atauça, romã-risque é a pole, a barrança. Caça suco desceã em Roma. Nunca falaram pra vocês como é pra crescer, tá garoto? Peguei válido, olha aí, olha. Isso que é jogo, hein? Vai, vai, vai. Depois ele dá um pedacinho. Vai ser forte bem um pedaço. Vai ter um efeito visual muito interessante nesse jogo. Vai ter um pedaço. Vai ter um pedaço. Vai ter um pedaço. Garoto, eu fiquei bem boa. Fiquei só falar com o alve pra crescer. Isso que funciona. A outra espécie já não está mais em extinção. Garoto, moleque. Vai ter um pedaço pra crescer. Poxa, poxa. As músicas também são bastante interessantes, são músicas cantadas, não sei o que ele está cantando, acho que é francês, a preocupação de ver o local local é o governo. O que é que é que é isso? Esses botinhos não vão matar, esses bichinhos vão matar. Esses botinhos vão matar, esses bichinhos vão matar. A porta na porta Ei garoto, olha só o louco a louco como ele faz Vou comer os pés todos aí de fruta Vai ficar chorando para poder ver a passagem Vai ficar chorando Vai ficar chorando Vai ficar chorando A garota É francês, com certeza é francês Ele gostou da minha apresentação e ele foi e me abriu uma portinha Vai ficar chorando Vai ficar chorando Porra, olha só meus pés Vamos lá Vamos lá Pula, pua O comando aqui é um comando meio difícil de ver se você for, eu coloco o lado contrário ao lado que você colocou, o botão que você pôs. Vocês entenderam? É jogando e aprendendo. Ae, o bote está cheião. Mais um boi na casinha. Está lá o bichinho amigo. Estágio 3. Sim. Bora lá. Estamos descendo alguma traqueia, alguma coisa. Não posso descer, multiplicar e reconstituir o mundo. Vamos passar de secreto e saber. Tudo isso só para isso? Não pode mais. Ram relando depois. Gente, é uma Christalinha. Está fluirado. Cali ranar aila. O minuto. Um minuto. Está fluido. Eu me drama nesse務 hábinora. É mais! vai dar uma coisa mais vai dar uma coisa mais vai dar uma coisa contigo lá oh calma aí E aí E aí E aí E aí E aí A minha esposa sempre acha ruim quando eu falo que quer comer uma frutinha. Eu acho que ela pensa que tem outra coisa. Eu acho que vai chorando e vendo aí, garoto. Ó, música tema. Carvalho. A garota. Aquela apresentação do coral de loco-loco. Vai loco-loco! Que felicidade pro loco-loco! Que estranho lá! Não sé que ela está aqui. É até herboa lá, não vai? Eu ia enfrutar assim. Ah! O que é isso? Não vai lá! Lupa, Lupa, Né, praticamente é um malão. Eles lhes tomam cuidado com a desesperta. O segredo está aqui, o segredo. O segredo está aqui. A moia. A moia. A moia. Uma coisa muito boa para os peregros. Valeu, meus pedacinhos. Descerré. Meus pedacos. O peixe meio lombando os peixes. O que é isso, mano? Uma folha. A moia. A moia. A moia. O que é isso, mano? A moia. O que é isso? Tomei prejuízo nesse ligo, meu Deus. Não tem importância, o importante é chegar. Não tem importância, não tem importância. O que é isso? O que é isso? Tá em vichinho, não vi ele. Vamos embora nessa boca. Estamos quase lá, a gente não pode chegar sem, isso ó, não chegar sem ficar grande. Uma chegada não ortodoxa de palmafia, olha só o que ele faz, só consegui 10 na garrafinha. Vamos lá, estágio forte. Vamos ver se eu consigo uma performance legal. Que ela é do geninho, olha a garota. Vamos lá. Vamos pegar a frutinha, vamos lá. Vamos lá, vamos pegar a garota. Vamos pegar a garota. Não, 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 não. E porra! Ah! Ah! Minha soltada! E aí E aí E aí E aí E aí Fica arrebonhado com esse aqui. Maravilha, garoto! Olha aí como é que o Pocopoco faz! Peguei o Pocopoco do Pocopoco do Pocopoco. Pocopoco do Pocopoco. E o índio tá de um índio? Bom dia, Taê! Esse tempos é muito gostoso, pessoal! Ai, deixa eu dar um negado, cara! Bom, vamos lá! Vamos fora aqui, esse tempos! O importante é chegar! Deixa eu amigar com os amiguinhos para um pedacinho da cadeira! Se eu não me engano, eu estou com a história da cadeira, quem me engano! Vamos lá! Vamos lá! Nós vamos lá! O que é isso? Chegou! Vagadou! Beleza, quatro estágios pouco erros, eu vou ficando por aqui, um abraço do seu amigo Abre máfia pra vocês